A seleção do Irã não vai figurar como favorita nas apostas para a Copa no Brasil. Mas o time espera que ser a zebra em um grupo difícil, que inclui a Argentina de Messi, não signifique uma despedida precoce do torneio. Na 37ª colocação no ranking da FIFA, os iranianos ainda enfrentam Nigéria e a estreante Bósnia na primeira fase. Acho que estamos progredindo para o primeiro jogo contra a Nigéria. Penso que vai ser uma batalha difícil, com uma vitória no primeiro jogo, acho que as chances de chegar na próxima fase são boas. A oportunidade vai ser perfeita para o país mostrar o seu valor, com arquibancadas lotadas e milhões de pessoas acompanhando o torneio no mundo. Devemos mostrar nossas melhores qualidades na Copa porque ela é como uma janela para o mundo. Todos os países podem vê-lo, então vamos dar o máximo e conseguir os resultados. O treinador do time, o português Carlos Queiroz, chamou os jogadores que atuam na Europa, como o meia do Fulham na Inglaterra, Ashkane Dejaquet e o atacante holandês iraniano Reza Rouchanejah, conhecido como Gucci. Disputas entre Queiroz e a Federação Iraniana de Futebol e relatos de que o uniforme da equipe é de baixa qualidade, incluindo meias que encolhem, chamaram a atenção recentemente. Mas o treinador força a equipe para manter o foco. Quero ver todos os jogadores com apenas um pensamento, o time jogar por ele. Esta será somente a quarta Copa disputada pelo Iran, que nunca passou da primeira fase da competição.